Deixas o carro estacionado, eu roubo-me. Pô, nu. Olha, é isso, o carro agora. Meu Deus. Vou com o forte pelo menos. De que é que vai ser literalmente um caixão com rodas, meu? Isto vai ser horrível. Olha, eu vou com o forte pelo menos, se correr bem... Vou procurar o MG. É, já sim. F***, vou com o MG Metro. Finlândia caiu o R4. É verdade. Vou perguntar, quem vai ter tomado CP com o BMW? E A. Eu acho que o testia. É verdade. É verdade. Eu estou a pensar, eu vou com o lance e ele com o Porsche, por acaso. Não, eu testia bem. E eu vou com o BMW. E eu vou com o BMW. E eu vou com o BMW. Vamos. Ninguém vai colar o direito. Ah, então o carro muda-se muito bom então. E aí, carreguei o start, eu vou de medias. Vamos. Não, não. Não, não. Não, não tem problema. Não sei, não é problema. Não é problema. LoL, sobre isto, do PGOs, MG, Atlantis e eu que nomei com o Ford. Meu, eu sofri com esse Ford no Rallye Master. Foi no Rallye Master? Foi no Rallye Master, já. Sofri muito. Isto vai ser uma dor. Não vai, mas a meta não é assim tão mal. O pior era o Ford. Eu estou de medias. Ah. Com um pneu suplente. It's all over for you. Por acaso nunca usei medias? E fim de out, flat out, já sabem. É isto, não sei. Eu vou dizer imediatamente isto não me parece ser tão rápido como os outros. Se fosse o lance eu já iria há 200. Foi não. Ai, caralho, já bati. Caralho. What the fuck? Isto não vai ser super especial. Pulet, Polo e Cook. What the fuck was this start? Too much power. Yo, yo. Já vou jimps. Oh, tá. É, que é que eu trouxe eu olho faixa. Eu vejo as árvores todas, que potenciais alvos estão a ver? Usa o Benchon. Acho que foi um pneu. Estou colocando para o lado. Keep left over crest. 30. Fight long. Por isso este pneu. Oh, vem. Esta secção grande, com um grupo para o Eric and a banger. Para que não ficassem demasiado rápido. Atienso. Estou acima de eles. Olha. E vou-me. Oh, qual é estas? Quero ados. É 9km. Mas é alta velocidade. E se calhar não é tão mal. Ai, já bati, pervés Inter-6 right, opens of a Crest, inter-6 left arm of a Crest, 100, turn 4 right. Inter-5 left, inter-2 right, tightness down. Aí meu, red-space notes, meu. Já farei um pneu. Chicane, lol. Um minuto? Que chicane é esta, meu Deus. Eu trocai os pneus é um minuto? Sim. Realização, não sabia. Ainda bem que trouxeste o suplente, não é? Mas se não tivesse de médias, talvez não acontecesse, não sei. Ainda vou-te passar na costa. Acredito. Um minuto? Caution. 36 right, tightness down. Para o indo mais lento e não ganho as peixes. Vocês não estão a ter acidentes. Flap, right arm of a long Crest, inter-6 left long of a Crest. Inter-6 right long of a Crest, tightness 5, to Crest, and 4 left, opens. Slow, 18 turn, 3 right of a Crest. 80. Caraccio, no começo acaba. Tem mais outro a seguir. By the way. Espero que a próxima não seja a noite, porque eu já não tenho um farol. In the 4 right long of a Crest. 50. Keep middle of a jump. 120. Turn unseen, 3 right of a 30. Open. Oh meu Deus! Isso foi assustador! Acabei de marchar atrás! Eu travei ali no final para certificar-me que eu acabava. E é que não acabei! Bem feito. Espero que as tias estejam bem. Espero que as tias estejam bem. Espero que as tias estejam bem. Eu acho que farei o pneu agora no fim. Não estou conseguindo virar o carro. Outra vez! Eu fui a... Ai! Caranças! O meu volante está estranho. Acabei de dar uma volta sozinho, não sei porquê. 3 punctures so far, alemão! Que puta ela! É para o outro lado, pá! Não sei! Eu mato a puta! Aí vai! Stopped the repair puncture. Radiator blown. Mãe damage. E lost will. E o porto ela ficou sem escape. O porto ela ficou sem escape. O porto ela ficou sem escape. Weight reduction. Quem? Quem teve 3 punctures? Ah! Já sei! Já sei! Já sei falar na lista das minhas coisas! Ai! Como é que ainda tenho as luzes todas! Ai! Se isto já está a ser assim com os audio drive. Ninguém quer pensar com os real will. É! 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 Tudo caiu a mar! É! Desciápido a jogar com os de aqui, dirt também! É só para conseguir arranjar um pneu perdido no meio da estrada para pôr muito me falta, porque eu só estou sumo e já o utilizo aí. Copina. Copina. Legeramente. É 7 km. Parece ser muito mais rápido a nível de retas. E depois quando tens o Mr. Mills, como copiloto, fica complicado. É que o meu carro está todo. O meu carro está todo. O meu carro está todo. É recorto aí ao dinâmicos, pá. Tem o meu carro todo, meu. Depois também eu. Isto é que era a gun da content para fazer highlights. Jump start, ok. Também aqui? Ai, eu não consigo virar o carro. Acima o furo. Educação. Animais e o carro 80, houmção a localização. A de na passage. A de na passage, desco. Enfurbávamos a localização. A de na passage, desco. A de na passage, desco. A do mar. A de na passage. A de na passage, desco. A direita, desco. A direita. A de na passage. Bebe a poção. Viva noturno. Dar a Retire é no Abandoned Race, é que eu não consigo tirar o carro da posição onde está. Tipo, eu tenho um furo à frente e atrás e o carro não vira. Mas é no Abandoned Race ou isso sai do campeonato? Experimentar. Ah sim. Deu deu. Deu deu. Deu deu. Isto é mesmo dor. Olha a casa. Olha a casa. Eu tenho que falar uma das feitadas. Também eu. Bem-vindo à minha casa. Vamos na estrada toda. Está a estrada polaca. Eles ainda agora inventaram um asfalto, está a ver. Mas como é que tenho deus? Está a fazer, estou a fazer. Aliás. Muito mal. Deixa eu ver Vou ouvir, vai entrar o rio Eu não sabia que estava para dar o aspecto aí, depois de dar o rio Mecachrome Olha, o carro italiano, portanto não fiz Ah, oh, 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 oh O JP a lançar a lança diretamente para a bancarrota Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.